Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Zelda Adventure of Link. E antes de começar esse vídeo, eu preciso explicar uma coisa. Eu já gravei esse vídeo uma vez e deu tudo errado. Eu tive problemas aqui com a gravação. Na verdade, ontem eu estava gravando um vídeo, o meu HD encheu. Daí eu mudei umas paradas para mim continuar gravando, pelo menos finalizar a gravação. E depois que eu fiz isso, eu terminei o vídeo, editei e tal. E hoje, quando eu fui gravar, eu não ajeitei as configurações para as que estavam, porque eu arrumei tudo e tal. E como eu não ajeitei as configurações, eu gravei esse vídeo em uma qualidade horrível, que não dá para assistir. Eu subo os vídeos em 720p, pelo menos esses aqui de Zelda. E eu gravei em uma qualidade ridícula e não tem como eu subir um vídeo com uma qualidade desse tamanho. Então, eu vou fazer assim, eu vou gravar o vídeo de novo. Como eu salvei o game, não tem como eu voltar atrás do que eu já tinha passado. Então, eu vou mostrando mais ou menos o que eu fiz. E eu vou colocando os trechinhos onde eu consegui as coisas nesse vídeo aqui, beleza? Bem, primeira coisa, a gente tem que vir para cá, porque a gente tem que pegar a informação com esse cara. Olha só, ele fala que é o nome dele, Bagu é o nome dele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Pega a informação e se manda com essa informação, senão a gente não consegue passar de um determinado lugar. Caraca. O bom é que, tipo, eu já ia gravar... Eu já ia gravar, não. Eu já ia passar um trecho em off, porque o trecho que a gente vai passar nesse vídeo, que eu gravei, não é uma dungeon. E sim, é um trecho meio tenso, onde você entra em várias... Como é que se diz? Em alguns trechos aonde você encontra batalhas e pode passar de nível. Então eu ia fazer em off, mas de qualquer maneira, o off vai ser esse daqui que eu estou gravando junto com vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo também que eu passei vários níveis. Eu acho que eu passei dois níveis em relação ao último vídeo. Porque eu estava na Montanha da Morte. Detonando alguns inimigos, inclusive tem vários inimigos novos na Montanha da Morte. Que a gente vai ver nesse vídeo. Tem um bem complicado mesmo, cara. Que a gente vai... Que vocês vão ver, é bem intenso. Você tem que fugir dos ataques dele. E, cara, eu morri muitas vezes. Deixa eu ver. Aqui, deixa eu ver. Aqui é com você que eu tenho que falar? Não, você que eu tenho que levar dano, né? Bicho maldito. Deixa eu ver. Perdi o espelho. Não, não é aqui ainda. Vamos pra cá. Isso. Aqui... Deixa eu entrar aqui. Não, não é nada. Aqui não tem ninguém. A gente tem que seguir nessa cidade. Aqui é pra recuperar a nossa magia. E talvez aqui... Não. Aqui tem um carinha que dá uma informação. Na verdade, ele está dormindo. Então, não é muito útil pra gente. Vamos recuperar a vida. Isso. E entra... Ah, olha só. Aqui, quando você vem, você não consegue passar. Então, você entra aqui. Como a gente falou com aquele cara lá no meio da floresta. É só a gente falar com esse cara, depois que falar com ele. E daí ele fala que a gente achou ele e tal. E daí ele deixa a gente passar. Ele monta uma ponte aí. E, a partir daí, a gente pode ter acesso ao outro lado. Que é onde tem a Montanha da Morte. A Death Bomb, tá aí? Vamos lá. Vamos começar ela, então. E vamos ver se a gente consegue passar de nível. Entrou aqui. E aí? Esse lugar é um tremendo de um labirinto gigantesco. Só que tem muitos inimigos. Como a gente ganha XP aqui, né? Bastante XP. É um excelente lugar pra você ficar farmando XP e tal. Cara, esse bicho é chato porque ele só dá 20 de experiência. E causa bastante dano na gente. Então, como é um lugar bom pra você ficar farmando, né? É, experiência. Eu ia passar em off. Ia fazer... Ia passar por esse lugar mais algumas vezes em off. Mas... Vamos aqui durante o vídeo mesmo. Aqui a gente vai usar bastante vezes o escudo. Aí. E vou matando aqui. Dá pra... Eu acredito... Eu não sei se a gente alcança 2 mil de experiência. Só passando todo esse trecho. Se eu não conseguir, eu acho que eu vou sair e vou entrar em pequenas batalhas. Pra ver se eu consigo mais experiência. Opa! Isso aqui também é muito válido. Pode acontecer. Você pode cair esse... Esse... Como é que se fala? Esse saquinho de pontos. Tanto de... De inimigos mais fracos. Como de inimigos mais fortes. E o bom é que dos inimigos mais fortes, a gente ganha 200 de experiência. Então... Isso é muito bom. Desse morcego aqui, se eu não me engano, se cair. A gente ganha só 50. Aí. Ah! Isso aqui tá bom. Pra gente recuperar aqui a nossa mágica. Porque a gente vai gastar bastante. Tá. Esse... Olha aí. Inimigo novo. Esse inimigo ataca no intervalo. Que é bom. Dá uma boa... Opa! Ele dá bastante espaço pra gente... Pra gente atacar. Tem um outro inimigo mais forte ainda. Que a gente já vai... Descobrir qual é. Antes vamos dar uma passada por aqui. Pra gente pegar mais alguns pontos. Aí. No intervalo. Isso. Eu acho que no próximo nível a gente melhora a nossa espada já. Eu... Nossa! Eu passei por um trecho muito complicado. Ah, não! Pera aí. Eu não quero sair. Eu quero ir pro baixo. Eu passei por um trecho muito complicado. Que eu quase morri. Eu tava com... Eu precisava de 1500 de... De XP. E eu tava tipo com 400... 1450 ou 1460. E eu tava enfrentando um inimigo que dava pra gente 100 de XP. Então eu tive que enfrentar esse inimigo com nada de vida. Praticamente nada. Eu não podia levar nenhum hit. E eu consegui enfrentar ele. E... E é uma pena que tipo... Eu não vou poder mostrar. Na verdade eu vou mostrar aí pequeno pra vocês verem. Mas... Ia ficar muito mais da hora se eu mostrasse no vídeo. Mas... Não tem o que fazer. Eu fiz besteira, né? Tinha que ter me ligado. Na hora que eu comecei a gravar. Mas tudo bem. Opa! Enquanto isso a gente vai farmando... Bastante coisa aqui. Maravilha! Esse inimigo é muito chato. Encostou em você. Ele pega... Sei lá. Ele rouba um pouco de XP. Olha aí. Me tirou XP. Eu acho que... Nossa. Vamos afastar só dele. Bem. Aqui eu tô adotando uma estratégia. Eu vou... Só pra direita. Então em todos os lugares eu tô indo... Só pra direita. Você pode ir pra qualquer lado. Mas é tipo um tremendo de um labirinto aqui. Nossa. É... Esse aqui é o inimigo difícil. É um tremendo de um labirinto. Então se você fizer tudo pra um lado e depois tudo pro outro. Vai facilitar bastante. Cara. Esse é o inimigo que dá 100 de XP. Causa muito dano. Você tem que ficar desviando dele no pulo. Aí. Beleza. Aí. Consegui recuperar. Consegui matar ele. Mas... A gente tá quase morrendo. Ah. Legal. Deixa eu ver. Aí. Daí a gente vai recuperar toda a nossa... Mágica. Ou nossa mana. Aê. Eu entrei em um lugar também que eu encontrei um coração. Que foi aqui perto. E eu acho que é só. É. Acho que só foi isso que eu encontrei de bônus. Deixa eu pôr o escudo. Nossa. Eu vou morrer contra esse cara. Ok. Até que eu cheguei longe. Como esse lugar é muito grande, né? De qualquer maneira, em alguns pontos, é difícil de sobreviver. De passar isso aqui com... Sem morrer é praticamente impossível. Pelo menos no nível em que a gente tá é bem complicado. Olha aí. Consigo? Não, não consigo. Ou consigo, né? Aê. Peraí. Vamos pra cá. Ah, cara. Esse morcego é muito chato. Ele faz a curva exatamente em um ponto. E você só pode atingir ele em determinado momento. Aí, ó. E ele fica me causando dano. Venha. Aê. Isso. É só nessa subidinha. Ou senão embaixo. Se você conseguir, né? Só que você tem que ter um pouco de paciência com ele. Aí. Tamo chegando no extremo aqui desse lugar. Que é onde tem umas brigas bem... Tensas. Aí. Opa. Vou levar isso aqui. Tem esse cara aqui. O bom. Que com esse intervalo dá pra gente causar dano nele. E esse degrau ajuda muito. Ele não pula, né? Aquele outro de outra cor, eu não me lembro se ele pula. Mas eu... Bem, não sei. Ah, ainda bem que não tem ele aqui. Até porque ele ia jogar o machado na gente. E não ia dar muito certo. Opa. Tem mais um. Aí é só... Nossa. O cara me jogou pro outro. É só manter a calma que a gente consegue. Aí. Intervalo. Beleza. 70 de XP, que é bastante. Eu não me lembro se esse tipo de inimigo aparece nas próximas dungeons. Eu acredito que sim, viu? Aí. A gente já tá chegando no final aqui. Da vez que eu passei, eu fiquei meio perdido. Eu fui tudo pra esquerda. Daí depois eu fui tudo pra direita. Como eu vi que... Pra direita, que é o lugar certo, eu já tô fazendo direto. Pra direita. Aí. Mais 70 de XP. Eu morri já uma vez, então eu não posso tentar não morrer até o fim. Porque o fim... O fim desse trecho é muito tenso, porque tem uma sequência de inimigos daquele outro que joga o machado. Então é cabuloso. Aí. Talvez a gente chegue em 1000 de XP até o fim. Aí. Esse aqui é o final. É o nosso objetivo. Na verdade, a gente tem que entrar aqui. Tem um buraco e tem uma pedra. Essa pedra eu posso quebrar. Aí. Porque eu já peguei o item. Se você cair aqui, você vai encontrar um coração aqui. Se eu não me engano. Foi aqui que eu peguei o coração. Que eu mencionei que eu peguei. Eu acho que é só isso. Aí. Então, depois que você passa tudo isso, você tem que entrar aqui. Isso. E é a partir daqui que vai começar o momento tenso. Você tem que esquivar desse cara. E o intervalo dos machados dele é muito curto. Aí. E você não consegue defender os ataques dele. Esse é o problema. Ai, caraca. Tomei dano à toa. Se desse para defender, ia facilitar bastante. Se desse para... Opa! Aumentar a defesa do escudo. Mas não dá, infelizmente. A gente tem que esquivar pulando. Que é um problema. Esse bicho é chato também. Aí. Mas no intervalo dele dá para causar dano. Aí. Mais um. Aí. Aí. Ah, cara. O cara não dropou experiência e dropou esse negócio que a gente nem precisava. Aí. Olha aqui. Nem precisa disso. Pelo menos só falta mil para a gente passar de nível. Vamos lá. Defendê-lo. Para cá. Para cá. Aí. Mais 30 de XP. Não é para cá. Eu acho que é para baixo. Eu não me lembro para falar a verdade. Esse lugar é facinho de se perder. Porque tipo. A gente passou por aqui. Se tivesse uma saída. A gente ia sair aqui do lado direito. A gente ia sair em qualquer lugar. Mas tipo aqui embaixo. Se você ir para a esquerda. Você sai para um outro lugar. E aqui para a direita. Para outro lugar. Dentro da montanha. Isso que é o problema. É muito confuso. Você tem que fazer uma linha. Opa. Tem que ir para uma direção só. Para não se perder. Tá. E agora? Aí. Conseguimos. Deixa eu ir para esse lado. Porque pelo que eu me lembro. Tem um inimigo aqui. Ih. Cara. Tem esse espinho. Vamos ver. Esse espinho vai tipo. Me atrapalhar muito. É. Eu não vou durar aqui. Ah. Cara. Que pena. Ok. Nossa última vida. Nossa. A gente já aparece aqui. Bem. Esse cara aqui. Como eu já matei. Eu vou para cá. Isso. Aqui. Só que a gente não pode cair. Plataformas. E plataformas. Espera aquele bicho. Isso. Aí. Estão indo bem. Tranquilo. Contanto que não apareça ninguém. Para eu bater na nossa cara. Igual agora. Eita. Tomei dano de monte. Caraca. Um quadrado ali inteiro. Ok. Eu não sei se eu vou conseguir passar de nível. Por causa desse cara. Olha aí. Intervalo. É muito curto. Entre. Um machado e outro. Aí. Beleza. Pelo menos a gente matou. Bem. Aqui. Foi onde eu peguei o martelo. Que eu estava usando até agora. Para passar pelos lugares. Era basicamente isso que a gente tinha que fazer aqui. Passar por toda a montanha. E pegar o martelo. Vamos voltar agora. Eu vou aproveitar para passar de nível. Eu vou explorar mais essa montanha. Na verdade. Eu fui até uma cidade. Eu acho que eu vou também. Para mostrar como é que é. Só que eu não quero morrer. Para garantir. Ih. Aí. Tem que afastar desse bicho. Porque ele pula em você. E como ele é espinho. Você não pode fazer nada contra ele. Não dá para. Causar dano. Não dá para fazer nada. Vamos ver o que tem aqui para o lado. Bem. Tem aquele cara no final do corredor. Eu vou tentar matar ele. Ou não. Deixa eu tentar pular por cima dele. Deixa eu ver se vai dar certo. Ah. Legal. Dá para a gente explorar o que tem do outro lado. Vamos ver. Eu não vim para cada vez que eu estava explorando. O que é aqui? Ah. Esse bicho aqui só? Nossa. Que porcaria. Tá. Eu acho que eu só gastei aqui a minha. A minha mana. Deixa eu ver. Pula que eu pulo. Não vai dar. Deixa eu pegar o meu pulo. Aqui não dá para matar ele, cara. Ele fica perto desse. Nossa, cara. Fica perto do espinho. Ele dificulta muito. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Este lado. Eu acho que a gente... Eu não sei se a gente vai conseguir passar. Ele vai passar por um trecho bem difícil. Agora. Opa. Este bicho ele spawna de novo. Então. É. Não conta se você matou ele. Todas as vezes que você passar de novo ele vai aparecer. E ele dá 10 pontos só. É pouca coisa, né? Ele devia dar uns 30, mais ou menos. Que ele até que é um pouquinho complicado. Se você não chegar nele a tempo. Você toma dano. Bem. Ali embaixo. Na parte esquerda. É o cemitério. Não é recomendado você ir lá agora. Porque os inimigos causam muito dano. Então. Não desça ali. Deixa eu ver. Eu ia ver mais coisa, mas... Não deu certo. Tem que entrar em batalha aqui. Isso. Ia ser bom se eu recuperasse um pouquinho da minha vida, né? Que provavelmente eu não vá conseguir. Bem. Aqui a gente vai aqui para a direita. Nada mais é do que um atalho, né? Para você sair daqui. Um atalho perigoso. Porque está cheio de inimigo. E tem que dar esses pulos aqui sem me matar. Nossa, cara. Que vacilo. Aí. Voltei para cá. Mas eu voltei pelo outro lado. Então aqui já não vai ter nenhum inimigo. Porque eu já passei. Já limpei tudo. Está lotado daquele polvo, né? Que atira aquele negócio. Nesse trecho. Aí. E aqui é tipo um atalho, né? Depois que você passou todo esse trecho, dessa montanha. Você pode sair por esse lado. Aqui aparenta ter alguma coisa, mas não tem. E aqui a gente sai desse lado aqui. Rumo a uma nova cidade. Deixa eu ver. Eu vou usar meu escudo aqui. Esse bicho é chato. Aí. Dá 20 de XP? Ele deveria dar mais. Tem... Olha aqui. Tem um azul. Azul. Acho que dá mais. Ah não. Dá 20 também. Que lixo. Vamos procurar aquele... Aquele mais fortão. Se eu não me engano tem um aqui. Quer dizer, não sei se... Ah, apareceu. Que a gente tem que ir no intervalo. Eu matei esse cara aqui sem tomar dano, cara. Da outra vez. É, aqui até que não é tão difícil. O problema é as bolhas só. Você perder o timing do pulo. E ele mandar dois machados de uma vez só. Aqui é um baita cemitério gigantesco que... Se você encostar nesse negócio já vem inimigo. Ainda bem que eu vim pra esse lado. Porque se você tiver batalha ali em cima... Daí se encontra como uma batalha no cemitério tal. Que é bem mais tensa. Aqui a gente tem... Uma tumba. Com uma moça. Falando que é a tumba do rei. Eu acho que agora a gente não pode fazer nada aqui. E aqui embaixo que eu entrei também. Ih, cara. Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Vou usar o escudo e vou tentar fugir. Sem batalhar. Nossa. Esse bicho... Aê. Esse bicho tira muita vida. E tira experiência também. Aí. Acho que eu consegui me virar aqui. Nesse lugar a gente tem que cair. Porque a gente precisa de uma magia pra passar aqui. A magia da... Da fada. Aqui o Link se transforma em fada. Eu não consegui pegar no vídeo. Então vamos ver se eu consigo pegar agora. Vamos tentar, né? Deixa eu primeiro sair daqui. Que eu não quero mais briga. Nossa. Briga mais... Tensa. Eu só quero passar. Ah, me deixa. Aê. Beleza. Sai me com vida pelo menos. Vamos lá. Aqui em cima tem uma cidade. Aqui esse lugar de pedra. Que tem a pedra. Foi por onde eu passei. Que fica bem mais fácil, né? Você pode seguir esse caminho. Depois você vai ali pra cima. Se a gente quebrar aqui. A gente vai ali pra cima e vai direto. Pra primeira cidade. Tem o mesmo acesso. Então é bem tranquilo. Aqui eu peguei alguma coisa ali na direita. Eu não me lembro se foi uma poção ou se foi um coração. A gente segue pra cá, então. Ali. Ali tem a... Aqui tem um lugar que a gente não tem acesso ainda. E a cidade. Essa cidade eu peguei uma habilidade. Aqui na cidade. Deixa eu recuperar minha vida. Um pouquinho mais pra frente. É engraçado que tipo, não... Tem um lugar onde tem um mago. Mas não é com o mago que você pega a habilidade nesse lugar. Deixa eu ver. Esse cara me deu uma informação. Ele manda a gente... Deixa eu ver. Falar com o erro. Que tá em Ruto. É aquele cara que a gente falou na segunda cidade. Você tem que vir aqui. Pega a informação com ele. E vai até lá pra falar com aquele maluco. Aí. No castelo da ilha. Ao sul tem... Uma jangada. Beleza. Essa informação também foi útil. Deixa eu falar com mais gente aqui. Eu estou passeando. Ok. Fico passeando. Deixa eu ver essa moça aqui. Se ela falou alguma coisa. Oi. Oi não... Ajudou muito. Tá. Aqui. Você vem. Ativa o pulo. E a gente pula aqui em cima. É aqui que fica a outra habilidade que a gente aprende. Vamos aqui. Eu não sei se o cara vai estar aqui. Mas foi aqui que eu aprendi. Ah. Ele está aqui. Eu não posso ajudá-lo mais. Beleza. Eu vim aqui e falei com ele. Ele me ensinou isso daqui. Pula e põe pra baixo. Olha só. O link meio que abaixa. Com a espada. Lembra muito... Aquela caveira que a gente viu na primeira dungeon. Se eu não me engano. Que pula assim. Ela tenta bater na gente. Daí ela pula assim. Causando dano. Se você estiver embaixo. Você causa... Você leva dano. A gente pode fazer isso agora. O que vai facilitar bastante também. Contra alguns inimigos. Que não pulam e tal. Então... Essa é uma vantagem também. Deixa eu falar com essa daqui. Bem. Foi mais ou menos isso que eu fiz no vídeo. Eu demorei mais tempo lá na montanha. Porque teve muita batalha. Mas resumindo. Eu passei dois níveis mais ou menos. Peguei esses itens que eu mostrei aqui. Como é que pega. E conversei com algumas pessoas. Para pegar algumas informações. Foi basicamente isso que eu ia mostrar. No vídeo que deu errado. Eu finalizo por aqui. Se você gostou do vídeo. Clique aí no gostei. Adicione também os seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal. Um forte abraço. E até a próxima.